Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês, dessa vez uma aqui de Deathslinger. Bom família, esse vídeo é diferenciado, certo? Eu vou trazer 4 partidas com ele, as duas primeiras vão ser com o antigo Deathslinger e as duas últimas vão ser com o novo Deathslinger, tá bom? Então eu gravei essas duas que vocês vão ver agora, é com o antigo ainda, trouxe partidas incríveis contra times tryhards pra vocês verem como é difícil vencer, ainda assim com o antigo, tá ligado? Por isso que eu não achei necessário esse nerf dele, porém depois eu trouxe duas partidas com o novo Deathslinger e até que eu me surpreendi, mano, eu me surpreendi, vocês vão gostar demais, velho. E eu vou aqui com essa build, certo? Eu não vou explicar a build um por um, porque é uma build normal, padrão que eu uso com ele, o perk mais importante pra vocês entenderem nesse vídeo é o Pop Goes the Weasel. Basicamente, quando eu engancho alguém, eu consigo ativar esse perk e aí quando eu chutar um gerador ele vai regredir instantaneamente 25%. Esse perk foi essencial em todas as partidas que eu joguei, esse perk foi destruidor porque ele é um killer que derruba bastante, então quanto mais gancho, mais pop você vai ter. Então, funciona muito bem, esse perk aí foi essencial pra esse vídeo, mano. E aqui eu vou com esse combo de addons em todas as partidas, só menos uma que eu fui com o verde, que faz com que eu consiga andar mais rápido enquanto eu miro. Porém, eu fui com esses addons aí em três partidas, tá bom? Um é pra eu conseguir ter mais tempo pra conseguir puxar o cara e o outro é pra eu recarregar mais rápido a minha arma, então é muito bom essa combinaçãozinha aí, fechou, velho? Então, o nosso intuito aqui é esse, família. Vamos jogar quatro partidas, duas com o antigo, duas com o novo pra ter essa comparação aí que dá pra entender muito bem quais foram as diferenças. E eu joguei muito bem nas quatro partidas e vocês vão gostar pra caralho, mano. Fala aí embaixo se vocês gostam de vídeo longo que eu posso tá trazendo mais aí, falar que vídeo longo é bagulho, é pesado pra fazer, né? Mas 300 giga o vídeo, não é? Tá bom. Eu sou o SouzaSou e bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Growning Storehouse, mapinha complicado, esse mapa é muito bom pra serve, mas se a gente jogar inteligentemente bem e a gente conseguir chases de boa, a gente ganha essa pamba, irmão. Vambora. Vou tentar ouvir gente aqui, não tem ninguém. Provavelmente ele vai voltar nesse gerador pra daqui, exatamente. Já achei uma Laurizinha ali de bobeira. Vamos ver, o gerador já tava bem avançado, mano. Fiquei que fui pra lá, voltei. Ok, se pá que ela vai pegar a janela, vai. Não, pior que não, ela foi por fora. Ok. Só que já é hit nela, eu sabia que ela ia voltar, ela achou que eu ia dar volta por trás. Eu sabia que tinha mais alguém aqui, por isso que eu olhei pra trás, mano. Ok. É, beleza, eu fiz isso aqui pra não dar o hit nela. Que eu consigo deixar ela no manding, mano. Perfeito demais, velho. Vambora. E aqui, ela vai embora só. Eu vou dar um chutinho aqui. Beleza. Tem alguém aqui, eu vi alguma coisa? Tá, é só um arra-busto mesmo. Já vi que a gente tá nesse gerador aqui do lado da montanha, então aqui que a gente vai, mano. Vamos diretão pra cá, velho. Eu não quero nem saber, mano. Beleza, salve, salve. Nem se isola. Ah, se ela ficar aqui, ela vai tomar o tiro, não tem jeito. Ok. Aqui não tem nem muito o que fazer. Não existe esse looping. Ela tinha que pegar a distância de mim e não fazer isso, tá ligado? Não existe looping contra a Deathslinger, velho. Quer dizer, existe, mas tem looping que não existe, basicamente. Aqui, ó. Tá vendo lá? Achou que daria certo fazendo isso aqui, mas não dá. Que é só eu dar a volta e acertar ela pelo pixel, tá ligado, mano? Beleza. Então aqui, já quebramos uma palitezinha de bobeira. Vamos recarregar aqui. Eu troquei, tá bom? Eu tô com a dor marrom agora de recarregar. Ele tem a mesma função do verde, só que ele é um pouco pior. Porém, já ajuda. Acabaram o gerador lá, caramba, velho. Ok, mano. Eu vou dar uma olhadinha pra cá. Na real, tinham duas pessoas lá que eu tô ligado, né? Provavelmente ela vai tá curando. Ninguém vai ter voltado naquele jeito, então. Então eu vou dar um pop nesse gerador aqui. Que ele tá bem avançado até, velho. Ok. Beleza, mano. Curou a Fang. Eu sabia que ela tava lá se curando, velho. E agora vamos voltar pra cá. Vamos passar na Fang. Se eu for nela, eu vou ter que dar um chute normal. Um... Nossa, um chute normal, não. Um tiro normal. Eu vou poder dar o hit. Ok. Eles vão passar pro save. Aparentemente vão, mano. Vou dar a volta por aqui. Ah, aqui. Ok, vou ganhar stack então. Ele tem BT, exatamente, mano. Vambora, então. Bill usola. Será que a gente pega uma tease com esse Bill, mano? Vambora. Pegar uma tease com ele mesmo, velho. Vambora, vambora. Vambora, Bill. Vambora, Billzada. Ele vai reto. Ai, velho. Quase que eu consegui puxar. Não vale a pena essa chase. Vamos ver. Acho que ele só vai voltar. Se ele voltar, eu posso voltar nele aqui e dar o tiro. Vamos ver o que ele vai fazer. Não, ele só foi pra lá mesmo. Já tomei mais um gerador pra lá. Ok. Se eu conseguir segurar esse trijinho aqui meu, eu tô safe, mano. Vamos lá. A gente vai pra cá, não tem ninguém. Agora eu vou olhar pra esse lado aqui, que eles podem tentar ir pra esse gerador agora. Ou pra aquele lado fundo, né? Mas esse aqui é melhor a gente fazer, tá vendo? Ele venha pra cá. Não, ninguém voltou então. O gerador voltou inteiro, beleza? Agora eles terminaram de segurar, tá todo mundo curado, velho. Eu vou ter que ser um pouco tryhard nessa aqui, mano. Ok. Consegui puxar ela aqui, mano. Não sei se eu vou conseguir dar o hit. Vou. Nice. Perfeito demais, velho. Ela não conseguiu bloquear o meu hit. Isso é muito importante a gente conseguir o hit, que a gente tá com save the best, mano. Então, com muito stack é GG pra gente, tá ligado? Vai pular? Ok. Ok. Fui bem paciente aqui, mano. Esperei pra ver o que ela ia fazer. Então, aqui, ela já vai cair e vai pra segunda. O complicado desse killer é isso, mano. Ele vai te puxando. Vai te puxando, puxando, puxando. Eita. Cadê a Laurie? Eita. Sumiu. Só pode estar aqui. Ok. Vamos dar um tiro nela aqui. Já vamos dar o hitzão. Perfeito. Agora eu vou recarregar, pegar essa Nancy ou voltar e matar a Laurie, talvez. Não, ela só foi embora mesmo. Ela não é maluca de tentar esse save assim, mano. É muito arriscado dela cair, tá ligado? Porque eu já tô esperto. Ela tá ligada que eu tô esperto nesse save, mano. Ok. Beleza. Já estão nesse gerador aqui. Quase acabando, inclusive. Tá bem avançadão, velho. Meu Deus do céu, mano. Dá um pop. Será que já vão salvar a Nancy direto? Aparentemente não. Pode ter gente aqui na check. Tem uma Nancy lá. Tá. Tem um cara lá naquele gerador? Não tem. Beleza. Só queria ver se tava avançado ou não. Ninguém voltou aqui pro save, tá? Se eu conseguir garantir uma kill agora, a partida vai ficar bem insalva. Eu já vi que eles são tryhard. Eles são mais WF. Eles vão rushar meus geradores, mano. Salvar ela aqui. Como que eu não quero nada. Beleza. Ela não vai desviar, talvez, por causa do BT. Eu vou esperar o BT dela o máximo que der, velho. Vambora. Vambora. Beleza. Ela vai querer tancar. Nossa, eu dei mole, velho. Eu nem vi que a corrente tava indo, mano. Ela dei molinha aqui, velho. Que bosta, mano. Ok. A Laurie já voltou pra lá. Eu vou fingir que eu vou na Nancy. E aí eu viro na Laurie do nada. Só que eu tenho que acertar o time. Ah, foi muito quase isso, mano. Meu Deus, velho. A Feng foi tancar, viu? Eles são mais WF, mano. Eles tão jogando em equipe, velho. Eles sabem o que tão fazendo. Ah, eu precisava muito dessa kill, velho. Ela vai reto por aqui, provavelmente. Vou dar a volta por aqui, velho. Ok. Dead hard. Não vai dar certo, mano. Beleza. Só pega ela aqui agora. Safe do safe. Vai laminar da lanterna, então não vai adiantar. Podia muito ter um ganchinho em cima desse Rei Leão. Ia me ajudar tanto um ganchinho aqui em cima, mano. Partida pegada. Olha como é que, tipo, não tem porquê nerfar esse killer, mano. Não tem nem um pouco porquê nerfar esse killer, velho. Não faz sentido, tá ligado? Ok, dá o popzão aqui. Beleza. Eu não sei se eu venho nesse cara que eu sei que tá aqui. É, o cara conseguiu acabar aquele game. Meu Deus, velho. Eles tão rushando demais, mano. Muito complicado vencer. Só que eu sei onde já tá a localização de todo mundo, tá ligado? Eu sei onde eles tão, mano. Tem um cara aqui. Ok, consegui o tiro nela. Eu só vou, então, fazer isso aqui pra ela tomar o hit, porque ela é obsessão. Não posso ir nela, assim, do nada, velho. Agora eu voltar. Se eu achar a Nancy, eu vou matar ela. Eu tenho que focar em matar essa Nancy, mano. Achando ela GG pra mim. Opa, não é que eu achei? Não é que eu achei, família? Ok, ela vai reto, né? Nossa, não consegui, mano. Vamos pro save da Laura? Aparentemente não. Ele ficava passando por aqui, ok. Eu vi o Zola. Ah, ele conseguiu desviar, mano. Que droga. Tá, eu posso administrar isso aqui, porque meus geradores tão tudo pra esse lado. Ok. Ele veio pra cá, talvez, pra fazer um save nela. Exatamente. Eu não vou nele, então. Eu vou voltar, porque é a Nancy que vai estar fazendo esse save, velho. Vambora, Nancy, Zola. Eu vou mirar aqui pra ela dar uma desviadinha. Consegui um tempinho. Beleza. Então, aqui é hit normal nela. Beleza. Conseguimos, então. A Nancy vai... A Fang vai querer vir tancar de qualquer forma, mano. Isso é incrível, velho. Se eu conseguir aqui o dela, eles sabem que eles estão ferrados. Então, não tem... Meu Deus, o que aconteceu, velho? What the hell, mano? Ok. Ok. Aqui, ela tá morta, velho. Beleza. Pra derrubar aqui. Eles vão vir desesperados pra tentar salvar, mano. Eu posso usar isso aqui pra vencer essa partida, mano. Vamos ver. Opa. Exatamente. Exatamente. Eu sabia que eles iam vir desesperados, mano, salvar. Ok. A Nancy levantou num breakable, mano. Meu Deus, velho. Calma. Beleza. Vamos ver o que ela vai fazer. Hum... Tá. Eu preciso matar essa mina urgentemente, velho. Eu tenho dois caras no chão. Beleza. Consegui puxar ela aqui. Talvez ele vai vir pro tanque. Mas aqui não vai dar certo, velho. Ele vai curar essa mina aqui. Não vai curar. Ele vai curar agora. Beleza. Derruba ela aqui, mano. Eu não quero ganhar a partida agora. Eu só quero tirar a Nancy do jogo. Olha como é que uma play que eu faço já garante a partida. Se eu conseguir aproveitar bem, tá ligado, velho? Muito bom, mano. Essa aqui já vai de mole, fiota. Not today, velho. Não quero ganhar a partida agora. Eu só queria a kill dessa mina, mano. Beleza. Ele levantou a Nancy. Agora eu vou pegá-la aqui. Ou talvez espero. Boa, Nancy. Parabéns, velho. Ah, lenda. Eu vou pegá-la mesmo, vai. Vou pegar-la mesmo. Vou enganchar aqui já. Só por esse dead hard na parede. Deve ter doido a testa dela, mano. Beleza. Engancha ela aqui, mano. Perfeito. Agora vamos dar um pop nesse gen que tá bem avançadão, mano. Só bora. Não precisava gerar alguém. Não precisava atradar tanto, tá ligado? Só que aproveitei as oportunidades, mano. Ah, eu vou deixar ele no Mandy então mesmo, vai. Não tinha como eu dar a volta por aqui. Essa parede é... Essa parede é muito... Jogo bom, família. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Growning, storehouse. Vambora, família. Que doideira. Ó, já tem gente aqui. Já tô vendo o rastro ali, tá vendo? Rastrozinho ali, ó. Que é laranja. Vocês chamam que é vermelho, mas é laranja? Não, aqui não vai dar, não. Eu troquei um addon, tá? Eu botei esse addon verde que eu ando rapidinho quando eu tô mirando, tá? Só pra dar aquela brincadinha. Nossa, tome esse tiro aí, filha. Tome esse tiro ainda, é obsessão. Tome esse tiro lindo aí, mano. Você tá maluco, velho. É meio ruim recarregar devagar, porém... É, só pra testar o addon. É legal esse addon que anda bem rápido. Eu gosto disso no COD, tá ligado? Ó, já tem rirador ali sendo feito, ó. Dá pra ver pelo bagulhinho mexendo. A gente já vai vir aqui já. Aqui é um excelente lugar pra dar chase em alguém, viu, mano? Hum, tentei aqui, velho. Vai que eu puxava, né, mano? Dá um walk aqui, beleza? E agora, lau! Haha, nota o D. Parece que você não esperava, né, Megzinha? Ela tem sprint burst, velho. Beleza, já consegui meu hit aqui. Se ela ficar aqui, ela tá morta, velho. Ai, se eu saber que ela ia voltar aí aqui, é GG, mano. Eu não sei se o novo Deathlinger vai ter essa capacidade, viu, família? Não sei se ele vai ter essa capacidade. Bom, eu vou pegar ela, vou enganchar aqui mesmo. E já dou um popzinho aqui, mano. Vambora. Popzão aqui já. Vão acabar algum gerador pra lá. É, não dá tempo de eu chegar, então. Por isso que eu vou dar o pop nesse gerador aqui mesmo. A não ser que eles demorarem pra colar, mas é difícil demorarem pra colar em Gen, viu. Geralmente eles colam rápido. Ainda mais contra um killer desse, mano. O cara já passou pro save, velho. Ai, que bosta que eu fiz, mano. Ela vai salvar agora. Que tristeza. Bom, eu vou na Mega, ela vai ter BT, provavelmente, né? Ok, deixa essa linha aqui então, mesmo. Eu vou fazer isso aqui. Deixar ela machucada assim mesmo, beleza? Eu queria tentar acertar a Mega, mas a linha entrou na frente. Só saiu salvando igual uma doida aqui, mano. Eu não ia camperar, na real. Não sei porque ela fez isso, porém, ok. Até que deu certo, né? Ela devia ter BT, por isso que ela fez isso, mano. Tem um David lá na frente. Ele tá muito tentando desviar do tiro. Nossa, ele desviou na hora certa, velho. Ele esperou que eu fosse fazer isso. E olha, eu podia ter dado pop nesse gerador aqui então, hein, velho. Eu jurava que eles iam acabar, mas não acabaram, ok. Nossa, tentei aqui um milagre, mano, mas não deu. Tentei um milagre aqui. Ah, nossa, aqui não passa. Eu jurava que passava. Bom, é, tá safe. Tem dois caras machucados. Eu vou chutar esse gerador aqui agora. A gente pode jogar na calma aqui. Tem um cara lá naquele gen lá do cantinho, velho. Vambora, vamos ser paciente nas chases. Nossa, errei de novo, velho. Quando eu erro um, eu erro uns sete. Aí eu volto a acertar, tá ligado? Nenhum bagulho faz de acertar, mano. Eu dou uma walk, beleza. Aqui ela vai tomar o hitzão. Perfeito. Como eu digo, né, velho. É sempre bom dar o hit antes do tiro, porque depois você pode conseguir uma chase rápida. Not today, velho. Será que ela vai reto? Ela vai, ela vai reto. Se ela ficasse ali, ela ia morrer. Ok. Ela vai reto por aqui. Nice. A gente tem que só ser paciente aqui. Ela vai dar dead hard. Mais. Ela deu dead hard, mas a gente conseguiu ser paciente. E consegue derrubar ela aqui. Vambora, vambora. Voltamos a acertar, família. Ok. É só ser paciente com esse killer. Não é um bagulho fácil de acertar, tá ligado? Então você tem que ser bastante paciente. Bom, já foi um gerador lá. Aqui até demorou pra ir esse gen, mas a gente conseguiu uma pressão até que boazinha. Só que eu vou tomar uns dois já. Tem duas pessoas lá e um cara aqui. Eu acho que é interessante eu vir nesse cara, porque eu não sei se eu chego naquele gen não. Até porque eu vindo nesse cara, um dos caras vai ter que sair de lá pra ir salvar a mina, tá ligado? Então, whatever. Vou dar a volta por aqui, que talvez eu consiga um tiro milagroso aqui. Nossa, não. Eu não tô dentro dele. Eu não sei se eu vou lá ou se eu fico nesse cara, mano. Hum, o tiro passa aqui, tá vendo? Eu queria muito tentar acertar esse tiro. Ok. Ah não, ele foi reto. Ok, ele veio pra cá, mano. Que doideira, tá? Ah, ok, viu? Um saiu. Conseguiu o tirão nele agora? Perfeito, mano. Aqui eu não vou conseguir puxar ele, mas aquele então já vai tomar o hitzão. Lindo demais, velho. Tentei baitar ele ali na cheque, mas não dava. Era muito difícil. Se o cara tiver um pouco de QI, ele já não toma isso, tá ligado, velho? A Nia passou lá pro save, mano. Eu vou fazer o seguinte, ela vai salvar com o BT. Eu vou dar um hit na mina que foi salva, tá? Que aí eu consigo mais uma stack do save the best, né, velho? É importante a gente ter o save the best bom aqui. Aquele gen acabou. Acho que era pra eu ter naquele gen, né, velho? Fui meio ingênuo agora, mano. Fui burro pra garar, hein? Vem cá, amiguinha. Not today. Então aqui não vai ter mais BT agora. Mas e se conseguir uma down dela? Perfeito. Será que a gente tunela ela? É, eu vou pegar ela. Tentar com o meu DS. É bom que troque a obsessão caso ela tenha. E se não tiver, é melhor ainda que eu consiga o segundo gancho dela. Mas ela vai ter, né? Não, não tem? Ok. Então vai pro segundo ganchinho, amiguinha. Vambora. A gente tem que aplicar uma pressão boa, velho. A Nia provavelmente vai estar ali pro save. Então vou vir nesse David aqui, velho. Ele conseguiu se curar. Olha que ele ficou um tempo bom aqui se curando. Aquele hit com o dele. Ele foi bem importante, velho. Porque ele teve que se remendar e se curar. Ele se desempitivendo. Ah, mirei errado, velho. Eu escolhi o tempo certo pra atirar nele, mas mirei errado. Ele deve ir reto, né? Não, pior que não. Ele voltou. Nossa, ele correu pra lá. Jogou bem, velho. Ok. Esse Deathlinger é assim, mano. Tenta sempre pegar a distância dele, tá ligado? Sempre distância. Sempre distância. Nunca ficar num looping com ele, porque senão você vai se ferrar. Pelo menos esse aqui era assim, né? Agora, né? Vamos ver o próximo. O próximo eu não sei como é que vai ser, mano. Esse looping aqui é bem forte. Ah, mas ele não me viu. Então, perfeito. Vamos conseguir um hitzinho normal nele aqui. Que perfeição, família. Nossa! Isso foi tão quase, mano. Isso foi tão quase, velho. Olha o perigo do primeiro hit. Se eu tivesse com oito stacks, era GG, mano. Ok, ele vai virar aqui. Mas pegamos ela aqui. Vamos fazer isso aqui pra gente conseguir não perder as nossas stacks e ainda dar o hit nela. Perfeito, mano. Eu acho que tinham duas pessoas aqui com ela, exatamente. A mina já vazou pra lá, ó. Ela já foi lá pro outro gerador. Vou recarregar. Beleza. A Nia vai ter que se remendar lá, então. A gente só vai ganhar um tempinho pra gente. Ela voltou pra cá, mano. Vou dar a volta por aqui. Beleza. Aqui eu consigo esse hit, mano. Ela droppou o bagulho. Eu não queria nem saber. Nossa! Eu tentei puxar. Mas eu acho que não ia dar, não. Mesmo se eu acertasse esse tiro, ela não ia cair, não. Vai ser difícil eu conseguir essa down dela aqui, mano. Mas ok, vamos comitar essa chase, velho. Vamos ver o que ela vai fazer. Beleza. Conseguimos aqui, mano, o tiro nela. Lindo demais, velho. Aqui ela já vai do chão. Vamos embora. Tem gente naquele gerador? Lá tem. Tem gente lá fazendo aquele gerador. Eu vou pegar ela aqui, então, só. Vão acabar uns dois geradores por agora, talvez, velho. Ainda bem que eu tenho um ganchinho pra cá. Beleza. Eu vou tentar ir lá, mano. Olha o segundo dela. O outro errou aquele gerador, velho. Interessantíssimo ele ter errado, mano. Esse aqui tá avançado, porém esse aqui vai tá mais avançado. Será que ela acaba? Não, não acabou. Acho que ela entrou no armário, viu, mano. Tô achando que ela entrou no armário, velho. Meu amigo. Que perfeito. Se eu conseguisse voltar e dar um pop naquele gen lá do desse, seria lindo, mas não vou conseguir. Ele deve acabar já diretão, mano. Vamos ver. Eu não vou chegar nem ferrando naquele gerador, velho. Ah, não. Cheguei. Lindo. Ele preferiu dar pra ele, mano. Conseguimos, então, dois pops porque a mina entrou no armário, mano. Perfeito, velho. Ela dropou sangue, né? Tinha sangue na frente do armário, então a gente conseguiu, velho. Lindo demais, mano. Ok. Eu vou fingir que não vou e vou voltar lá pro David agora. Vou voltar aqui do nada. Que lau. Toma esse tiro aí, David. De bobeira, mano. Tô com oito stack, velho. Vambora. Beleza. Tirou atalho nele. Vambora. Agora eu vou voltar lá na linha. Não faz sentido ficar nele porque eles vão salvar a linha e vão rushar o gerador. Então, assim que eles salvaram, eu já vou estar voltando, velho. Pra eles não fazerem gerador, tá ligado, mano? Vambora. Vambora. As duas correndo pra lá, ok? Elas tocaram no gerador. Ah, droga, velho. Eu fiquei na dúvida se eu atirava nela ou não. Mas ok. Ok. Toma esse tiro aí, mano. Esse addon é bom pra fazer isso, viu? Esse addon verde que eu botei é muito bom pra isso, mano. Você fica andando assim. Beleza. Conseguimos. Outro tiro lindo nela aqui, mano. Essa mag já morre, velho. Vambora. Derruba essa pipa aqui, mano. O David vai ter uma dada pra aquele gem. Provavelmente ele vai acabar. Mas talvez eu consiga evitar esse gerador daqui da linha. Não sei. Vamos ver. É, com certeza eu evito. Não sei nem se ela tá aqui fazendo. Eu acho que seria loucura ela tá aqui fazendo. Ela não vai tá aqui não, viu, mano? Na real, eu não sei se essa mag morre não. Acho que não, velho. Ela morre sim. Nice. Isso, perfeito. Então, vamos dar o popzão aqui mesmo. Aquele gem vai tá mais avançado, porém... Eu não sei se eu chego não, velho. Ok. Não... É. Nossa, ok, mano. Eu tive até dado pop nesse aqui, mas tá bom. Nossa! Toma esse tiro lindo aí, David. Ele tá dando aquela desviadinha, mano. Nice. Ok. Recarrega já. Provavelmente ele vai dropar a cheque, senão ele vai morrer. Ai, não. Não morre. Se eu tivesse com um bagulho de carregar rápido, ele morria, velho. Tá. Vamos voltar aqui nele. Vou dar a volta, vou pular. Beleza. Ele vai ter que usar o Dead Hard. Não vou atirar. Nice. Esperei o Dead Hard dele. Aqui ele já vai pro ground. Vai pro ground, fiote. Vambora. Jogamos muito bem aqui. Porém, foi mais um gem completo, mano. Tá complicado aqui. O dele tá bem 90%, mano. Meu Deus. Ok. Estão os dois lá. Os dois cometeram aquele gem. Isso é bom. Agora eu vou dar um pop nesse gerador aqui. Olha como é que o pop é importante nas partidas, mano. Se eu não tivesse dado pop naquele gem, eles teriam acabado há muito tempo. E poderiam ter acabado esse aqui já, mano. Olha a bosta. Bom, é... Eu tenho que ir em quem já morre, tá? Então, eu vou vir nessa mina aqui. Toma esse hit aí. Agora eu vou tentar puxar ela por aqui. Não sei se eu vou conseguir. Nice. Conseguimos. Lindo. Perfeito, mano. Perfeita play, família. Vambora. Agora é só pegar ela aqui, velho. Vou recarregar. Safe. E agora pega ela. Não sei se a mina vai ter redon aqui, mas acho muito pouco provável. Vamos ver. Não tem, ok. A outra correu pra lá pro save, tá? Eu vou então passar por aqui. Acho que essa mag já morre, se não me engano. Ela com certeza já morre, velho. A ninha veio dar o block, mas ela não vai conseguir dar esse block nem ferrando, velho. Agora a gente consegue o hitzão nela aqui. Perfeito, vambora. Beleza, deixa ela machucada com o bagulho. Provavelmente ela vai lá pro save do David. Ok, ela deu dead hard pro save dele. Consegui puxar ela. Ele deu dead hard no bagulho dela, que não precisava. Ela deve ter BT. Ela tá salvando geral insta, então ela tem BT essa mina. Vamos só pegar ela aqui então. O David correu lá pra trás. Conseguimos a kill da mag. Meu Deus, olha isso, mano. Não é fácil vencer as partidas. Pra que que vai nerfar esse killer, mano? Não faz o menor sentido, velho. Mas ok. O David correu lá pra frente, velho. Vamos só atrás dele agora. Não tem jeito, mano. Não sei o que esse cara foi arrumar, mano. Só sei que eu vou dar um pop aqui então. Tomara que ele salve ela, pra ser sincero. Tomara que ele pegue e salve ela. Viu, mano? Ok, popzão aqui. Não vi pra onde ele foi, mano. Ele veio pra esse lado aqui. Opa! 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 Ele foi lá pro save dela. Ok, mano. Então ele vai salvar ela. A gente cometa a chase nele mesmo. Deu um pop lá só pra garantir, né? Aquele jeito ficar voltando bastante. Ele vai pro save dela. Não queria acabar com a partida assim mesmo. Então ok, vambora. Vou dar a volta por aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Toma esse tiro aí, miguinho. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Não vou pegar esse tiro nele, obviamente. Ou esse hit, no caso. Porém, ok. Eu vou recarregar aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele só vai dropar safe. Haha. Ele já usou o Dead Hard. Então aqui é GG pra ele. Ele dropou com muito medo. Não entendi o que ele fez aqui. Ele só desesperou mesmo e fez bosta, mano. Agora a gente engancha ele no mesmo gancho daqui. A gente conseguiu voltar. Esse dia vem pro zero por causa do pop, mano. Que delícia de poke, mano. Tá maluco? E a Nia aqui, ó. Vambora. Não quis dropar a pallet. É, provavelmente ela vai ter DS, né? Pra fazer isso ela tem DS. Deixa ela usar o DS dela. Deixa eles usarem os recursos dele, né, mano? Deixa eles usarem. Eu só não queria cair pra dentro. Nossa, ela fez muita bosta. Ok, ela entrou no armário. Tá bom. Vou recarregar aqui então. É, eu tentei esse tiro aqui só pelo meme mesmo, porque... Ela vai ter redom, será? Ah, ok. Ela preferiu fazer isso do que salvar o cara, mano. Ok, GG então, família. É isso, mano. Caramba, que partida tensa, velho. Foi o G-Rush do caralho. Consegui me encounterar pelas chases rápidas dele. Por isso que não faz sentido esse nerf nele. Behavior errou nisso. É a minha primeira opinião, né? Pelo que eu vi, eu não cheguei a testar. Mas pelo que eu vi, tá muito complicado. Se eu tivesse com o antigo Deathlinger aqui, eu não teria ganhado a partida. E ok, agora a próxima partida é com ele. No, vamos ver como é que esse pipo vai estar, mano. É isso. Vamos dar adeus pra esse Dedé. Porque agora o novo Dedé vai ser uma bosta. É isso, família. Então, dêem tchau. Tchau, Dedé. Obrigado por tudo. Então, agora vamos pra primeira partida com o antigo Dedé. Depois eu jogo outra, assim, pá. Duas com o antigo Dedé. Duas com o novo Dedé. Ok, família. Estamos aqui, então. O novo Deathlinger chegou. Até troquei a skinzinha dele aí, mano. Botei essa skinzinha diferente aí só pra dar aquela diferenciada. Fechou, velho? Então é isso. Agora vamos jogar umas partidinhas com ele. Vou trazer duas partidas bem legais aí. Peguei partidas incríveis aí com ele. Eu me surpreendi bastante com ele. E vocês vão gostar demais, mano. Agora vamos pra comparação, então. Vocês vão ver a diferença que tá. Tá bem pior. Porém, eu estou surpreso. Bora pras partidas. Olha, Camilo Dedé dá um salum, mano. O mapa chegou hoje. Voltou hoje, mano. Já dizendo um wave. Vamos embora. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Olha essa merda, família. Meu Deus, velho. Tá muito ruim, mano. É a primeira vez que eu jogo com ele. Ele veio na PTB. Mas eu não tinha chegado a jogar com ele ainda. Eu só vi como é que ele tava e tal. Ok, conseguimos extensão aqui nela já. Beleza? Não temos mais a rapidez no tiro, né? Aqui, ó. Nossa, e aqui, bosta, mano. Aqui, ó. Eu tento dar a volta por aqui pra pegar ela. Vamos ver se dá... Lau, beleza. Tá, ok. Conseguimos. Isso aqui tá dando pra fazer. Porque ela não teve muito tempo de reação, tá ligado? A gente já mirou e já lau. Só que tá diferente jogar com ele, mano. Tá muito diferente. Tá esquisito, velho. Não sei, mano. Ok, vai. Bota ela aqui nesse ganchinho mesmo. Vambora. Vamos tentar ver alguém no barbecue. Tem um cara pra lá. Talvez dois caras lá. Tem dois caras naquele gerador. Será que eles acabam? Pode ser que sim. Se tiver prova, eles vão acabar. É, é. Acabaram. Nossa, acabaram até muito mais rápido do que eu esperava, viu? Meu Deus do céu, mano. Tá maluco. Tem dois caras com no meter, mano. Duas ninjas com no meter, velho. É lenda, mano. Ok, velho. Será que ela vai retão mesmo? Ela só foi retão. Vou tentar dar a volta por aqui. Pegar ela, talvez. Vamos ver. Será que ela vai esperar que eu vá fazer isso aqui? Eu tô ouvindo ela. Ela voltou, ela voltou. É, eu tinha que... É, eu fui muito previsível aqui na real, velho. Ok, mano. Vamos tentar fazer ele ser o mais eficiente possível aqui, velho. Nossa, tá vendo? Ela conseguiu desviar, velho. Se fosse o antigo, eu teria acertado esse tiro, mano. Teria sido muito mais rápido pra atirar nela. Não ia ter tempo de reação, tá ligado? Agora os caras conseguem reagir facilmente, mano. Ok. Ela veio pra cá. Agora eu vou prender ela aqui nessa dead zone. Dá a volta. Vê se ela dropa. Ok. Ok, tiro lindo, mano. Beleza. Ó, conseguimos mandar bem aqui. Ah, ela é obsessão. Que bosta, hein, velho. Tiro bonitaço nela aqui, mano. Deu tempo de dar esse tiro. Não sei como, velho. Ok, mano. Engancha ela aqui. Eles vão estar naquele gerador ali, provavelmente, é. Os dois colaram ali já, mano. Agora é assim, filho. Dá uma chase e já vai dois, três. Um, dois gen, quer dizer, mano. Ah, eu jurava que era alguém no gerador. Nossa, olha. Quase acabou, mano. Se demora um pouquinho mais pra pegar essa linha, era GG, velho. Vou dar o pop. Fiquei que vou pra cá. Agora eu vou virar aqui do nada. Eu já tinha visto essa Jane aqui. Então a gente vai pegar ela aqui suave, mano. Já vai pro segundo gancho dela. Agora eu vou conseguir outro pop. Muito bom, mano. Pressão boa de mapa, velho. Esse gancho aqui é ótimo pra você se você quiser camperar, velho. Esse gancho aqui é excelente pra isso. Se eu ficar por aqui assim, ninguém consegue passar pro save, tá ligado? É muito bom, velho. Vicente ali em cima. Tinha um cara aqui, né? Só que aparentemente ele já saiu, mano. Ok, a Niazinha aqui de bobeira. Ok, mano. O que essa mina tá fazendo é a obsessão ou é a outra que salvou? Nossa, ela que salvou. Perfeito. Ela não me viu, velho. O que essa mina fez, mano? Eu vou subir aqui pra dar o pop aqui em cima. Tudo bem que tá muito pouquinho avançado, mas não custa nada, né, mano? Não custa nada, Fiat. Vambora. Ok, outra veio aqui pro save. O que que eu vou pegar? Nossa senhora. Se fosse o outro, tinha acertado, velho. A maioria das situações era isso. Se fosse o outro, tinha acertado. Aqui agora eu vou pegar, na moral, não tem como ela salvar essa mina, nem ferrando que ela salva, velho. Agora eu vou botar lá no mesmo gancho, se parece que ele vai estar ali se curando, ó. Exatamente. Olha como é que tá bem diferente a gameplay dele, viu, mano? Tá diferente essa pamba aqui, velho. Será que ela vai tocar no gerador? Se ela tocar no gerador, eu vou dar outro pop, o time vai voltar inteiro, mano. Não, não tocou, não. Ou bem que eu queria que ela tivesse tocado, viu, velho? Ok? É, eu ia falar isso agora. Eu quero a Jill, mano. A Jillzinha que eu quero. Ok, conseguimos puxar ela aqui com um tiro. Nice, velho. Não teve como ela reagir. Vamos recarregar agora essa pamba. Vigou pra ela agora voltar. Ela foi reto. Ela só foi reto, ok. Vou tentar puxar ela por aqui. Não sei se vai dar. Vamos tentar. Nossa, isso foi muito quase, velho. Meu Deus, isso foi muito quase, família. Será que ela vem por aqui? Não, ela vai reto pra lá, né? Ela não iria vir pra palhete mesmo, nem ferrando, velho. Só saiu dropando e ganhou uma louca. Nossa. Nossa, ela dropou tudo, família. Ó, aqui tem um cara aqui no gerador. Quase acabando, velho. Meu Deus do céu. Nossa, toma esse tiro aí, Jane. Sem reação, miguinha. Meu Deus, velho. Ok? Toma esse tiro aí. Essa Jane já vai de ralo. Eu vou dar um pop. Ah, já acabou meu pop. Caramba, já acabou meu pop. Tristeza. Opa, salve. Ok, velho. Nossa, toma. Sem tempo de reação, ninhazinha. Só a Nia, mano. A minha é uma lenda, velho. Ok. Eu vou pegar a Nia. Eu não vou matar a Jane ainda não, velho. Vamos dar uma poupadinha nela. Ih, será que eu tomo um flashlight? Não. Ah, tá. Desce, ok. É... Eu tive que pegar ela porque ela tem no omitter. No omitter o cara consegue levantar do chão sozinho, tá ligado? Agora eu vou pegar a Jane então mesmo. Tá, não vou na Jane. Não vou na Jane. Eu vou na Nia. Bora, Nia. Quer dar flashlight? Nice. Toma aqui, velho. Tem que ser muito paciente com o tiro agora, mano. Porque demora um pouquinho pra mirar, tá ligado? Tem que ser muito paciente e dar o tiro na hora certa, mano. Ok. Essa Nia vai pra segunda dela. Eu vou botar ela no base aqui mesmo. É o mais perto, né? Vamos botar ela aqui no base, mano. Vambora, velho. Nossa, que saudade que eu tava desse mapa. Meu Deus do céu, velho. Ok. É o meu favorito, mano. É um top 3 favorito, assim. Esse mapa é muito legal, velho. Ok. Vamos dar o popzão agora. Deve ter mais gente em gente. Talvez ele tá acabando. Porém, agora esse pop aqui, tamo safe, mano. Ó, acabaram aquele lá, pode crer. Tá, mas esse aqui é interessante acabar, hein. Ih, essa mina aqui eu pego. Easy. Ah, não. Esqueci que eu tô com o antigo Dedé. Nossa. Deu Dead High, mas eu errei também. É só ficar dando a volta aqui. Ih, cara. Dei o Fear Boss, Fear Boss. Será que ela vai continuar aqui, mano? Não. Ah, velho. Que bosta. Toma aqui então, amiguinha. Ih, tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Toma. Nota o Day, velho. Nota o Day, mano. Essa aqui já vai de ralo, né. Essa linha aqui já morre. E eu não posso deixar ela no chão. Então agora eu vou pegar e vou matar ela, velho. É isso. Vai, cadê? Eu consigo pegar, mano. Ok, obrigado. Então faltava outro ataque aqui pra Flashlight Save, né, mano. Eu vou atacar... Nossa, a mina atacou a cheque ali, velho. Nossa, os caras não estão com dó nenhuma de Palette, né, mano. Meu Deus, velho. E o outro já tá aqui em cima, mano. Vambora. A gente irá essa mina da partida e já dar a cheque nessa outra linha que ela também já morre, velho. Ok. Ah, não. Essa mina não morre, não. Ok, ok. Tem dois caras que já morrem. Agora o terceiro que já morre, então. A outra foi pra lá. Eu vou dar um pop aqui normal. Beleza. É bom ela não morrer porque ela é obsessão. Eu ia acabar não ganhando mais stack nenhuma. Eles vão estar naquele gerador ali e talvez acabem. Bom, não vamos ver. Nossa, a niazinha. Eu não sei se eu vou conseguir esse hit. Acho que não. Mas ok, a vida. Pelo menos eu consigo um main engine nela, mano. Ó, o stun dele tá menor, viu, mano. Primeira vez que eu dou esse stun aqui dele, ele tá bem menorzinho. Não vale a pena ir nessa mina, então. Eu só vou voltar lá no gancho mesmo. Meu Deus, que coisa estranha, mano. Que agonia, velho. Mas tá menos agoniante do que eu pensei, pra ser sincero. Ainda acho o nerf desnecessário, mas tá menos agoniante do que eu pensei. Vamos ver. Opa. Tem uma mina ali em cima. A outra foi ali pro canto, aparentemente, velho. Parecia que tinha alguém ali no canto. Bom, eu vou olhar os geradores, velho. Não vale a pena eu ficar pra cá procurando umas chases que eu não sei nem se eu vou achar, então. É melhor eu vir pra patrulhamento do gerador. Vamos ver o que ela vai fazer. Nice! Tá vendo? Dá pra o cara desviar, mano. Só que... Se tu acertar o tiro certinho, mano, não dá tempo dele desviar, velho. Ok, mano. Beleza. Essa mina aqui já morre. Eu pego e dou um pop nesse gerador aqui mesmo, mano. Excelente, velho. Vambora. Agora vamos dar o popzão de bobeira. Tem um cara ali na frente. Tá. Vambora. Será que aqui tá muito avançado? Não, isso aqui não tá avançado, não. Jurei que tinha alguém fazendo ele, mas não tem, não. Ali em cima não tem ninguém, tá. Dá uma linha nesse aqui, então, que provavelmente vai ter gente. Opa, tem. Tá bem avançadinho. O cara vazou. Vazou pra cá mesmo. Nossa. Eu ia tentar esse tiro, mano, mas não dá tempo. Vamos com esse Death Slinger aqui, velho. Vamos ver. Ser paciente. Ah! Atirei muito pra direita, velho. Que bosta, mano. Ok. Eu vou quebrar esse Lupin aqui, que ele é muito forte, velho. Até agora ninguém usou esse Lupin aqui do Salon. Ele é um dos Lupin mais fortes, assim, do jogo. É muito bom mesmo. Esse Lupinzinho aqui, velho. Nem vale a pena ficar nela. Eu só vou vazar mesmo e pegar ela num lugar melhor, né? Não vale a pena comitar essa Chase. Tudo bem que ela já morre, porém, não vale nem um pouco a pena. Vamos dar uma olhada nos viradores agora. Achei a Chase em lugares bons, ok? Com a Jillzinha ali, ó. Vem cá, amiguinha. A mina ficou parada. Ok, velho. Toma, amiguinha. Ela só desistiu, né? Ok, a mina só desistiu do jogo. É isso, velho. Não entendo esses caras, mas ok. Ela vai pra segunda dela, mano. Mas esse parque, pelo visto, ela vai se matar no gancho, né? Ela se entregou aqui, ficou parada. Não entendi o que ela quis fazer, mas ok. A Nia provavelmente vai ter voltado pra aquele gen lá. Eu vou lá, então eu dou um pop. Acabaram. Ah, acabaram. Droga. Ah, não. É a primeira da Jill, inclusive. Meu Deus, velho. Nossa, acabaram bem rápido, viu, velho. A não ser que o outro cara tinha colado aqui depois que a Nia saiu. Porque não é possível. Acabou muito rápido, velho. Ó, tá vendo? Ela consegue desviar, mano. Tem que ser muito... Será que ela vai tentar pular? Vai morrer. Nossa, esqueci que é o antigo Death Sling, velho. Eu esqueci disso, mano. Ela vai reto? Ou ela voltou? Ela foi reto por aqui. Ela vai subir. Já saiu descendo, que nem sabia. Vou dar uma walkzão pra cá. E aqui ela morre. Por essa ela não esperava, mano. Cadê você, minha? Obrigado. Ela já vai de base, então, mano. Ela jurava que eu ia dar a volta pelo outro lado, hein. Nota tudo aí, velho. Ok, mano. Pra você ver a diferença de gameplay, né? Das duas primeiras com essa aqui, mano. Ok. Coroa de Uzinha lá, então. Ele ficaria embaixo do gancho. Qual foi o gancho? Ah, foi esse aqui mesmo, né? Esse gancho aqui mesmo. Salve, salve, de Uzinha. Ela vai pular? Nossa, ela pulou e ficou parada, velho. Essa mina gosta de ficar parada. Vem cá, amiguinha. Nota tudo aí, velho. Toma. Beleza. A outra linha tá pra lá. Eu vou na... A linha não, é a Jane. Eu vou na Jane, vai. Salve, salve. Ai, droga. O save the best não é mais tão eficaz assim como ele era, mano, no Deathslinger, velho. Agora é um pouquinho pior. Fala o save the best nele também, velho. Porque você dava um hit logo depois e dava o tiro. Agora não dá mais tempo, não. Não dá mais tempo de fazer isso, tá ligado? Esse loop aqui é bem forte, porém como só tem dois dívidos e ela já morre. Agora vale a pena só ficar nela mesmo. Não dá tempo de dar o tiro. Ela tá indo bem rápido, até porque o Deathslinger é lerdo, né, mano? Ah, ela voltou, mano. Meu Deus, esse loop é muito chato, velho. Ainda mais com o Deathslinger, mano. Mas agora ela vazou. Nossa, Jane. Nossa, Jane. Toma esse tiro aí, velho. Meu Deus, eu não achei que eu fosse fazer um terço do que eu tô fazendo nessa partida com esse novo dedé, mano. Tô até jogando muito bem, velho. Nice demais, mano. Ok, vambora. Engancha essa pipa aqui, velho. Nice. E ela já vai de base. Ai, Jill, será que ela tava em gen? Vamos ver o que ela tava fazendo. Não, não tá nesse gerador aqui não. Ali em cima ela não tá também, não tá nem um pouco avançado. Agora o bagulho é procurar a hatch. Vambora, família. Achou bem rapidinho. Deu 10 segundos e a gente achou, velho. Agora é só patrulhamento de porta, como sempre, né? Vambora. Será que ela consegue fugir? Não sei se tá muito boa essas portas pra mim, não. Vamos ver, né? Provavelmente ela vai só morrer pro endgame. Não tá nem tentando abrir a porta. Vou dar meu veredito final aqui, então. Eu vou jogar mais uma depois dessa, tá bom? Em outro mapa. Porém, eu achei que ele ficou melhor do que eu pensava. Ele só tá mais difícil agora. Não achei necessário esse nerf nele. Servir as partidas como é que são pegadas, tá ligado? Mesmo com o antigo lá. E... É isso, mano. Não precisava, porém ele tá melhor do que eu pensava. Ainda tá dando pra jogar com ele. Dá pra irritar bastante os caras com ele ainda. E é isso, mano. Agora vamos diretamente pra próxima partida, então. Que a mina... Opa, ela tá lá, ó. Salve, salve. Vem cá, amiguinha. Será que eu consigo dar o hit? Meu Deus, eu não vou conseguir. É isso, GG, família. Ai, mano. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Outro mapinha agora, Gas Heaven, mano. Vamos ver, velho. Uma feng passou pra cá, velho. Eu já vi ela passando, mano. Ela já vai tá aqui no girador. Ah, droga. Não deu, não deu, mano. Ela deve ir reta, né? Não, ela ficou aqui. Ok, um pouco de suicídio ela ficar aqui, velho. Eu posso só dar a volta por aqui. É difícil ela não tomar esse hit, mano. Beleza. Vamos ver o que ela vai fazer. Nossa, conseguimos puxar, velho. Que lindo. Uau, vamos embora, mano. Excelente tiro. É bom que os caras não estão esperando. É... Que os Deathlings vão acertar esses tiros doidos agora, tá ligado? Eles não estão esperando isso. Então, a gente pode usar isso ao nosso favor, tá ligado? É muito bom, velho. Ok, mano. Vamos embora. Engancho essa pipa aqui, velho. Perfeito. Já consegui um ganchinho muito rápido. Se pá, que eles vão acabar com a legenda da garagem. Não vai ter muito o que eu fazer, não. É, exatamente. Acabaram. É assim, mano. Uma cheesezinha curta. Eu já tomei um girador, tá ligado? Essa é a justiça desse jogo, família. Ok. Salve, salve. Ele não esperava que eu ia vindo aqui, velho. Que perfeito, mano. Ok, toma esse tirotão, então. Toma esse tirotão, David. Nossa, que tiro lindo, velho. Tá vendo? Os caras simplesmente não esperam que o Death vai acertar uns tiros desse, mano. Muito bom, velho. Excelente. Vambora. Ela tentou salvar a lanterna, mas não vai conseguir nem ferrando. Nem perto de conseguir. Ela vai ficar me seguindo. Ela, aparentemente, é uma obsessão. É, ela é uma obsessão. Hum, achei que ela ia virar à direita. Ela prefirou vir pra cá. Ela deve ir reto. Ela não vai ficar aqui no loop, não. Ou ficou. Ok. Eu não vou dar o hit nela. Eu vou só comer aqui mesmo. Balança a cabeça aqui. Mata o Day, mata o Day. Olha, abençoaram o Tote. Tá aí uma coisa que não teve na primeira partida, né? Nossa, ok. Tentamos. Mas tudo bem. É bom a gente não ter conseguido, porque a gente não perde stack, pelo menos. Nossa, Claudete. Toma esse tiro aí, velho. Toma esse flickzão, amiguinha. Vambora, vambora. O bicho ainda tá chato, mano. O bicho ainda tá enjoado, velho. Será que ela vai pro save? Não, não foi, não. Ah, droga. Eu achei que ela... É, pode crer. Aqui eu dei mole. Aqui eu não vou conseguir esse tiro nela, velho. Nossa, conseguimos, família. Que lindeza, velho. Vambora, mano. Caralho. Tiro lindo, velho. Não esperava por isso, mano. Fiquei mirado mesmo e deu certo. Vambora, família. Seis stacks já. Excelente início de partida, mano. Eu vou pro quarto gancho da partida aqui. Só foi um virador, velho. Lindo demais. Vambora, mano. Beleza. Falta só enganchar a obsessão agora, porém, eu vou evitar ela o máximo que der. Por enquanto, pelo menos. Vamos ver. Eles vão tá... Eu ia falar isso agora. Eles vão tá pra cá. Ela vai pegar a janela? Ah, ela só ficou aqui mesmo. Ok. É, eu vou fazer isso aqui. Que aí eu vou deixar só ela machucada mesmo. Ah, não. Mas ela não é obsessão, né? Eu dei mole. Ela não é obsessão. Eu esqueci que tem duas Micaela na partida. Eu sou uma lenda, mano. Só que eu não vou nela nem ferrando. Agora, na real, eu vou dar um pop aqui, velho. A outra Micaela tá aqui, ó. Ah, droga. Errei, mano. Ok. Eu vou dar um pop aqui, vai. Tá até bem avançado nesse gênero. A gente já volta ele inteiro. Vambora. Tava uns 10%, 15%. A gente volta ele... Opa. Olha só o que temos aqui. Destrói essa Pemba aqui, pelo amor de Deus. Vambora. É isso, velho. Senão eles vão ficar se curando. Ela tava aqui pra se curar. Tá vendo? Ela tava aqui no raio do Totem se curando, mano. Ela não tem ideia de raio, então. Aqui ela já vai pro chão. Vambora. Vai pra segunda. Dola dela já, mano. Lindo demais, velho. Qualquer um que a ganchar agora já vai pra segunda, tirando a obsessão, né? Beleza. Vambora, família. Excelente, mano. Já temos um segundo gancho aí. Importantíssimo. A outra tá lá. Ela viu que eu tô indo lá. Ela já deu um pré-live, já. A outra também já deu um pré-live. Eles dão um pré-live mesmo. Vão embora. Ninguém quer tease com esse bicho. Mesmo com esse novo. Ainda mais que eles viram que eu tô dando um tiro bonito. Aí eles estão... Eles estão já querendo sair, mano. Porque se o Defling acerta muito tiro, é chato demais. É muito complicado de enfrentar, mano. Ok? Ela pulou pra cá? Não. Ela pulou de cá pra lá, ok. Achei que ela tinha pulado de cá pra dentro, mano. Mas não. Ela só pulou a janela, ok. Essa janela é bem forte, velho. Hum, ela vai querer me lupar, né? Ok. Que bom que ela ficou aqui, mano. Ou não. Ela ficou, ela ficou. Eu queria dar o hit, não o tiro, velho. Eu queria muito dar o tiro, mas não vai dar, não. Quer dizer, dar o hit. Eu só vou deixar ela machucada, então, aqui mesmo. Beleza, mano. O quão máximo a gente conseguir deixar machucado, melhor. Ó, já abençoaram o totem de novo, mano. É bom que agora tá demorando mais pra abençoar, né? Isso que mudaram no totem. Ok, ninguém pra cá. Eles abençoaram provavelmente o mesmo totem, mano. Vamos ver. Opa, tem a mina aqui. Nossa, tentei. Ela vai voltar, né? Não. Ok, ela provavelmente acabou de desenhar a morte dela, velho. Nice. Perfeito e lindo, velho. Se pá que a Mikaela vai querer salvar, vou fingir que tô desentendida aqui. Fingir que vou pegar. E agora a gente volta aqui do nada. Vamos ver se tem alguém por aqui. Nice. A outra Mikaela não é obsessão. Vambora, mano. Ó como é que o bicho tá bom ainda, velho. Tá maluco, mano. Ah, ela deu dead hard na hora. Dá tempo de dar dead hard agora, né? Ah, tentei um milagre aqui, mas não deu. Bom, eu vou fingir que vou pegar essa mina, daí eu consigo hit nela, tá ligado? Vambora. Ah, aqui não dá, velho. Ela desvia... Ela desvia rápido. Não tem como dar um tiro sem ela via, tá ligado? Ok, vamos ver o que ela vai fazer. Ela vai por fora. Exatamente. Agora vamos deixar ela machucada aqui, porque ela é obsessão, mano. Perfeito. Se pá que vão curar a caldeja aqui, viu? É, curaram, mano. Não tem jeito. Droga, velho. Será que ela pega a janela? Ela vai pra janela. Ok. Pegou a janela, já era, né? Não tem nem o que fazer. Pegou a janela, é GG pra ela, mano. Ok. Agora sim, eu vou pegar ela aqui pra parede, que não tem como salvar. É impossível, mano. E vou botar ela aqui nesse ganchinho aqui logo mesmo. Perfeito, velho. O bichinho tá embaçado, mano. Vambora. Segundo a ala dela. Tem dois caras agora que já vão de base. Eu vou vir aqui. Ó, o Totem tá aqui enfeitiçado. Vamos tirar essa pamba, mano. Enfeitiçada não, é abençoada. Tira essa pamba, pelo amor de Deus. Esse Totem é muito forte, mano. Vai dar o popzão aqui. Ela vai ter que abençoar de novo agora. Ela não foi pro save. Essa mina aqui é a obsessão. Mais. Eu não sei se ela é obsessão. Mas de qualquer forma eu vou dar um hit normal nela. Eu acho que ela é obsessão sim. Ah, não é não. Perfeito. Vambora. Dá a volta por aqui. Beleza. Ela vai passar pro rolar e... Não, não passou. Não passou. Só salvou então. Nossa, tentei o tiro milagroso aqui no David, mas não deu, velho. O David, ele tá com um gancho só. A Cladete já morre. Só que o David foi pra bem longe. Então eu vou vir nessa Cladete aqui. Só pra continuar com a minha pressão de mapa, tá ligado, velho? Até porque ela tá no looping e não tem muito o que ela fazer não, velho. Opa, caralho. Errei, mano. Eu jurava que ela ia desviar alguma coisa e ia se atirar um pouquinho mais pro lado. Mas aqui é GG pra ela. Ela já toma esse tiro, mano. Ainda tá bem sem tempo de reação, velho. Perfeito, mano. Deixa ela ali mesmo. É... Só queria deixar ela no chão mesmo. A Melso era um outro Totem ali, mano. Eles tão sempre abençoando o mesmo Totem, velho. Eu tenho que voltar sempre e tirar. Beleza. Agora a gente tem o David aqui. Num lugar que não é muito bom pra Chase contra o Deathslinger, tá ligado? A gente não tem mais a distância que ele tinha. Nosso barroite normal, beleza. Ele vai reto pra lá. E conseguimos o tiro nele. Lindo, velho. Não teve reação por causa do Save the Bash. Save the Bash é muito imprevisível mesmo. Perfeito, mano. Aí, esse cara já morre. Caramba, ele já morre, velho. Vamos dar um more aqui então nele. Que doideira, mano. Nem fazia ideia que ele morria, velho. Beleza, mano. Só vou então dar um morezão. Vambora. Tadinho. O pobre do David. O pobre do David, família. Lau. Jurava que ele não morria, mano. Será que eu não tô no Strogo então o primeiro gancho? Provavelmente. Bom, ok. Já temos menos um agora. Agora eu vou vir aqui. Vou chutar o gerador. Vou tirar o totem daqui. Vambora. Tira essa pemba. Beleza. Não precisa ficar pressionando. É só apertar espaço uma vez. Chuta essa pemba agora. E vambora. Vambora. Que agora tem menos um e três geradores, velho. Caramba. Eu não achei que eu fosse me dar tão bem assim com esse novo Death Link. Achei que eu ia me ferrar, mano. Tá maluco? Tem alguém lá? Tem. Tem gente lá. Só que o Gen voltou inteiro. Provavelmente ela vai correr lá pro cantinho do mapa. Opa, salve. Isso aqui é quem? Não é uma obsessão linda. Dead Hard. Vazou a Dead Hard, não? Ah, droga. Eu mirei pra ela usar o Dead Hard, mas não deu certo. Eu vou dar um walk pra cá. Beleza. E aqui ela cai, então. Eita, caralho. Toma! Nota o dedo, nota o dedo, nota o dedo, velho. Eu achei muito que ela desviava, mas não dava tempo. Ah, droga. Que bosta. Eu fiz muita bosta aqui, velho. Ai, que bosta, mano. Eu fico tentando dar tiro, velho. Eu faço bosta. Olha, esse stand dele tá muito menor, mano. Eu achei que ele não tinha buffado nada. Ele só tinha piorado. Mas eles buffaram, sim. Esse stand dele era muito maior. Agora eles botaram como se ele estivesse com aquele addon roxo do stand. Bom, vou sair dessa mina, então. A gente deu mole ali. Quis dar tiro aí. Perdi a mina. Não consegui derrubar. Tem gente pra cá, velho. Já me ameaçou de novo esse totem. Agora acho que é hora de ir nessa mina. Meu Deus, não consigo. O bagulho é bugado. Não dá opção. Agora é hora de vir nessa mina. Beleza. Será que ela vai entrar? Acho que ela vai por fora. Beleza. Conseguimos ser paciente aqui. Vou machucar ela normalmente, sem ser com um hit. Vambora, mano. Caralho, o bichinho tá embaçado, filho. Beleza. Agora ela vai reto. Nossa. Será que eu consigo? Nossa, que perfeito, mano. Lindo demais, velho. E agora ela vai pro primeiro dela, mano. Eu já dou um pop naquele gerador ali. O pop tá servindo muito bem. Meu Deus, esse break é muito bom, mano. Ainda mais no Dedé, que você consegue muita down. E aí, consequentemente, consegue muito pop, tá ligado? Acabaram mais um geradorzinho pra lá. Foi a Claudete. O David tá lá naquele gen. Então eu vou dar um popzão aqui. A Claudete, pelo visto, ela voltou. Ela vai vir aqui por trás mesmo. Ela vai vir de lá pra cá. E eu vou lá na outra Micaela. Então eu deixo a Claudete salvar essa mina. Eu tento derrubar aquela Micaela rapidão. E se eu conseguir matar essa Micaela, é GG. Eu vou conseguir um pop. E ele vai estar menos um na partida. E acabou pra ele, basicamente. Vamos ver o que eles vão fazer. Ah, droga. Ela ficou aqui atrás. Ok, eu vou ter que quebrar aqui então mesmo. Aqui é só apertar W. Não tem muito o que eu fazer, não. A não ser apertar W, velho. Nossa, toma esse tiro, Micaela. Toma esse tiro, velho. Tá maluco, mano. Não sei como eu tô conseguindo dar esse tiro com esse novo Dedé, velho. Mas tá dando bom. Vambora. Agora essa mina aqui já vai de base, né? Eu não vou conseguir o pop. Eu vou dar o more nela mesmo. Morever, mano. Só faltam dois genes, dois vivos. Provavelmente eu vou tomar mais um. Mas aí é GG. Aí se ela abençoou um totem, quer dizer que ela não tava fazendo gerador. Isso é muito bom. Agora ela vai querer se curar com o totem abençoada, né, velho? A gente vai lá, mano. Esses bull totens são chatos, hein, filho? Que bagulhinho chato, mano. Eu tenho um trigênio do caralho aqui muito bom, mano. Olha aqui, ela já se curou por causa do bull totem. Olha isso, mano. É muito forte, velho. Vem pra cá, eu vou voltar aqui do nada. Ah, isso aqui é o David morto. Eu jurava que era rastro de alguém, velho. Ok, a mina quitou. O que que a mina quitou, velho? Ok, agora então é play de hatch. Vambora, família. Ok, achamos a hatch. Eu vi ela lá de longe da montanha. E agora é só olhar as portas, mano. Não sei se elas estão perto o suficiente pra eu conseguir proteger essas portas, mas ok. Vambora, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, mano. Pegamos uma pinha diferentão, velho. É bom pra testar ele, tá ligado? Ok. Agora é só olhar as portas. Não tem muito o que ela fazer, não. Vamos ver, velho. Opa, ela lá. Olha aí, mano. Eu dou uma mandadinha pro lado e já era pra ela, tá ligado? Neguinho, ela não me viu, mano. Achei que ela tinha me visto, velho. Eu errei o tiro, mano. Que bosta. Toma aí. Eu não vou conseguir esse hit, não, mas aí... Eu consigo... Ah, toma, então. Gente, a nova Sorvival, como é que ela é OP, mano? GG, família. É isso, mano. Tá maluco? Jogamos bem essa partida, velho. Conseguimos proteger bem, mano. Acertamos tiros bonitaços nela. Nesses caras, mano. E GG, mano. Definho, ok. Minha opinião final é... Ele tá bom ainda. É... Não achei necessário esse nerf nele. Porém, ele tá muito mais jogável do que eu pensava, tá? Ele tá bem melhor. Só tem coisas que não vai dar mais pra fazer com ele, né, velho? Alguns tiros que você erra que... Que se fosse um antigo, você acertaria. Mas, é... Tô gostando. Não tá ruim de jogar, não. Não tá agoniante nem nada, não. Eu achei que eu ia ficar com muita agonia e tal. Fiquei com um pouco nisso, mas depois eu já acostumei. E é isso, mano. Dedé... Tá bom ainda. Só que desnecessário esse nerf. Não achei que precisava, porém... É isso, mano. Então, é isso, família. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Fechou, mano? Quatro partidinhas aí com ele. Dois, duas com ele antigo que eu joguei ontem. Eu já acordei e vou jogar agora com ele novo. Duas com ele também. Espero que vocês tenham curtido aí. Fechou, família? É... Fala nos comentários se vocês querem que eu traga mais Deathslinger. Ou o que vocês querem que eu traga aí. Porque veio muita coisa nova na nossa TT. Então, tem muito... Muita vídeo legal pra fazer com várias mudanças em Killers. O Billy foi melhorado. Se quiser, eu posso ir de Billy. Então, vocês falam aí o que eu vou estar trazendo. Fechou, família? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo video. Um abraaaço. E aí E aí I'm feeling that I'm lost